Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo Vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo Te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Descrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo E eu prometo Vou te retribuir Me abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Segurava minha mão Dizendo Deus que a luz gostar E o nosso amor Resistirá 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 Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim, leia em meus olhos Jamais deixarei você Amor 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 Amém